Olá pessoal, a paz de Cristo. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Neste tempo da quaresma, somos motivados a vivermos um período de grande proximidade com o Senhor, através da oração, da penitência, do jejum. Mas também somos motivados a uma reflexão interior para nos levar a uma profunda conversão. É tempo de conversão. Nós iniciamos esse tempo quaresmal com a quarta-feira de cinzas, onde, em postas cinzas sobre a nossa cabeça, foi dito, Convertei-vos e crede no Evangelho. Pois bem, um dos caminhos para nós alcançarmos uma verdadeira conversão é observarmos o nosso coração e percebermos quais são as atitudes, quais são as ações que nós podemos chamar de pecado, que nos afastam da presença do Senhor, que nos afastam do amor de Deus. Não é Deus que se afasta de nós. Somos nós que, pelos nossos atos errôneos, acabamos nos afastando e distanciando dele. Ao contrário, Deus quer sempre se reconciliar conosco. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação, o sacramento da penitência. Esse sacramento da confissão, que é um sacramento juntamente com o sacramento da unção dos enfermos, o sacramento de cura, tem por intenção curar as feridas da nossa alma, apagar as marcas do pecado e restaurar em nós uma vida nova, fazer-nos novos, homens e mulheres, renovados em Cristo Jesus. Muitas vezes, nós nos afastamos deste sacramento, seja por vergonha, por medo, temos receio do que ouviremos do sacerdote durante a confissão, mas nada disso é preciso. Não tenhamos estes receios, este medo. Ao contrário, o sacerdote está ali na pessoa de Jesus Cristo e quer dispensar a nós o amor, a misericórdia de Deus na nossa vida. O sacramento da reconciliação vai, de fato, nos reconciliar à igreja, vai nos motivar a se reconciliar com o irmão e nos une novamente a Cristo, nos aproxima ainda mais de Cristo. Neste tempo da quaresma, muitas igrejas estão fazendo os seus mutirões de confissão. Nós, aqui na Santa Terezinha, temos a confissão, a possibilidade de vivenciarmos este sacramento da reconciliação em todas as missas. Então, você reserve um dia para poder experienciar a graça que é viver o sacramento da confissão na sua vida. É tempo de nos prepararmos bem para a Páscoa, para o trido pascal. E o sacramento da confissão vai fazer com que nós possamos preparar bem o nosso coração para receber durante este trido pascal, vivenciar durante este trido pascal, receber a alegria do ressuscitado em nossa vida. Não importa a situação em que vivemos, importa, sim, sairmos da situação que estamos vivendo. E o sacramento da confissão, da reconciliação, vai permitir que nós saiamos deste homem velho para um homem novo, renovado em Cristo Jesus. Nos preparemos bem. Faça uma boa reflexão, um bom exame de consciência, aproxime-se do sacerdote e peça o sacramento da confissão. Você experienciará o amor misericordioso, o amor bondoso, a presença real de Jesus em sua vida pelo sacramento da confissão. Boa Semana Santa, bom trido pascal, boa Páscoa!